E tem mais amigos chegando no nosso Domingo Família aqui no Tudo é Possível. Eles têm 17 anos de carreira, 24 milhões de discos vendidos, uma marca que pouquíssimos artistas nesse país conseguiram alcançar. Mais de 100 mil DVDs vendidos. Com muita honra, Zezé de Camargo e Luciano! Olha eu aí, viajando no seu sentimento, dentro do seu coração. Olha eu aí, de repente no seu pensamento andando em sua direção. Um brilho no olhar E da paixão que bateu E já era tempo De deixar acontecer valer o seu desejo e o meu A gente às vezes deixa de amar Não ouvi o coração falar O orgulho vai dar De ouro, sei lá o que Vale a pena ser de solidão Se posso dizer sim, pra que vou dizer não? Meu amor foi feito na medida pra você É só me deixar, só vai amar Você vai ter Você vai ter Olha eu aí Vai! Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Um brilho no olhar E da paixão que bateu E já era tempo De deixar acontecer valer o seu desejo e o meu Junte às vezes deixa de amar Não ouvi o coração falar O orgulho vai dar De ouro, sei lá o que Vale a pena ser de solidão Se posso dizer sim, pra que vou dizer não? Meu amor foi feito na medida pra você É só me deixar, só vai amar Você vai ter Olha eu aí Olha eu aí Mais alto! Quero um prazer! Quero aqui! Olha eu aí 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 Zezé de Camargo e você, que delícia! Que bom receber vocês aqui no nosso domingo. Olha só, 24 milhões de discos em 17 anos de carreira. A gente fez uma conta de três discos vendidos por minuto. É? É. Já parou pra pensar nisso? Aonde tá esse dinheiro que eu venho? Aonde é que vocês querem chegar, meninas? Porque é uma loucura. Imagina três discos vendidos por minuto durante 17 anos. Que loucura, não? Eu acho muito legal, Eliane, nesse momento da carreira da gente. Porque é claro, tudo tem o início, tem o entusiasmo, tem a novidade, tudo. Mas eu acho que ao longo desses anos, você mantém uma carreira com tanto sacrifício. E você vê que de repente, você vê escola, pessoas. Por exemplo, o KLB é um exemplo. Eu lembro quando nós começamos com os pais, com o pai do KLB. O Bruno era desse tamanho. Eu ainda conseguia dar cascudo no Leandro. Conseguia dar cascudo no Leandro. Hoje não dá, né? O Kiko já nasceu desse tamanho. Acho que já era desse tamanho. Imagina minha mãe, né, coitado? Então, hoje, não perca com exclusividade. Apesar de que a Marga e o Luciano cantando aqui junto com o KLB vê uma música inédita. Tudo é possível. Mas, Zé, as últimas vezes que você pintou, a última vez que vocês estiveram aqui no programa, você fez um comentário comigo que você é um cara que conta tudo. Você chega no hotel, conta azulejo. Chega, conta o piso, quantos quadradinhos tem. O que mais você conta? No banheiro, senta no ar. Você não lê revista, né? Você fica contando, é isso? Leio também, mas eu gosto, eu tenho mania de contar. Fico na janela do hotel. Não, 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 não.